Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Tizen Sphere Program e hoje vamos continuar aqui né, vamos dar sequência a nossa série, provavelmente eu vou entrar um pouquinho aí já nas novidades já dessa, não é atualização né, porque não rolou nenhuma atualização, mas vou entrar nas novidades aí do que atualmente tem no jogo né, eu acredito que talvez o jogo já já saia do Early Access tá, eu tenho essa impressão que já já esse jogo saia do Early Access e talvez pegue durante eu gravando essa série aqui o jogo saia do Early Access, espero que não né, espero que a gente consiga terminar isso aqui até a construção da esfera né, mas vamos lá, vamos ver o que que vai dar para fazer aqui. Então o que que acontece aqui, a gente terminou o episódio passado produzindo nossas matrizes né, elas estão sendo produzidas ali ó, 157 tá, é muito importante você se atentar essa parte inferior aqui da tela ali ó, que ali vocês conseguem ver além do horário que eu tô gravando né, que não importa muito, é o tempo da base tá, o tempo que esse save tem, então aqui vocês conseguem ter uma ideia de quanto tempo eu cortei tá, de episódio né, né, então dá para vocês ter uma ideia aí do quanto espaço vazio fica para que que eu corto para que vocês não fiquem perdendo tempo vendo futilidades né, mas se tiver alguma coisa que tenha que ser mostrado especificamente tá, eu vou mostrar, não se preocupa não, perdão, garganta do tiozinho já foi também viu, aí beleza, já tem as matrizes aqui ok, tudo certo, então o que eu vou começar aqui fazendo, já vamos direto para as pesquisas aqui na parte de upgrades eu já quero começar pesquisando aqui ó, a exploração universal tá, para ver a distribuição de recursos no planeta tá, na sequência a gente já vai pegar aqui ó, a exploração universal tá, ó desculpa, a exploração universal nível 2 tá, porque essa aqui a gente já vai consegue ver o que tem no planeta, no planeta não, no sistema solar inteiro, essa aqui ainda não dá para fazer tá, aqui essa daqui é vermelha, essa aqui não, vamos pular essa daqui que tem precisa de item ó, vamos pegar para mais um drone de construção ok, essa aqui é blueprint já já a gente libera, essa aqui a gente ainda não tem a receita ainda, não tem a receita para fazer esse carvão aqui tá, então os drones ali ó, mais 2 metros por segundo de velocidade do drone, então ele constrói mais rápido né, e aqui é para o meca voar, mas como a gente está concentrado em um espaço pequeno por enquanto, eu não vou pegar essa aqui ainda não, mas já já a gente vai fazer, provavelmente nesse episódio a gente faz tá, e as outras aqui a gente precisa de material, matriz vermelha, aí na parte de tecnologia, vamos lá, aqui é matriz vermelha, então eu preciso liberar o que? Eu preciso liberar o aço, né, para a fabricação de aço, então já, deixa eu ver se tem alguma coisa mais importante na frente, ó o carvão, vamos liberar primeiro o carvão, né, aí liberando o carvão, vamos liberar aqui o armazenamento de líquidos, né, e depois já a parte aqui do, de fabricação de, da antena para recarga, né, tal, é, controle eficiente de plasma, tá, coloca aqui, porque que eu preciso fazer essas duas pesquisas, para me liberar aqui a parte do petróleo, tá, eu não sei se a gente já vai mexer com o petróleo nesse episódio, tá, mas já vai ficar na sequência aqui, essa pesquisa, tá, e a última pesquisa que a gente faz, é, dessa sequência toda aqui, é exatamente o que libera a matriz vermelha, tá, mas aqui, é, essa aqui eu já coloquei, então eu vou colocar aqui o aço, né, na sequência, e depois de terminar de, de pesquisar o aço, a gente já vai liberar aqui a parte do que, da, das fundações, né, como tá, não tem espaço ainda aqui, mas já já vai liberar para a gente pesquisar as fundações, as fundações são muito importantes, para que a gente possa, é, aproveitar 100% da área construível do planeta, né, tem vários locais aqui que a gente não consegue construir, exatamente por causa da água, né, então a gente tem que gastar aí um pouco de terreno aí para, para poder fazer essa, essas construções ali em cima. Então, o que que eu quero fazer? Como a pesquisa azul já tá automática, ela já tá rolando ali por baixo, o que que eu já vou começar a fazer nesse episódio? Eu vou melhorar essa entrada de material aqui, ó, pode ver que a gente tá produzindo ali, ó, e já tá, né, gargalou já a saída aqui, ó, tá vendo? Gargalou a saída para entrar lá, então o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar aqui, pesquisar não, vou botar para construir aqui, é, alguns, é, sorter MK2, tá, então vamos fazer aqui 2, 4, 6, 8, tá, fora isso, deixa eu pegar mais um pouco de minério de ferro, que eu acredito que essa aqui é uma das últimas vezes que a gente vai pegar minério de ferro na mão, tá, porque aí depois, é, a gente já vai ter os itens pré-fabricados já, pelo menos para usar onde haja necessidade. Vamos pegar aqui uns, uns 500, acho que tá bom, acho que é mais que o suficiente, né, agora eu já posso, pelo planeta aqui, eu já posso ver o, eu já tenho acesso aqui aos veios, acho que não tá marcado para mostrar, né, aqui, ó, pronto, aí agora eu já tenho, já posso visualizar onde estão os veios, ó, tá vendo? Já dá para ver certinho, tá, e aí terminando a próxima pesquisa que vai terminar exatamente agora, aí, terminando essa pesquisa agora, então agora eu posso visualizar os recursos que tem no sistema solar inteiro, tá, então esses aqui são os recursos desse planeta aqui, e agora nós vamos observar aqui em primeira mão quais são os demais, ó, nesse aqui que tem uma órbita mais baixa, a gente tem 20 milhões de cobre, quase 20 milhões de, é, mas tem pouco silício, né, e titânio, minério de titânio tem bastante, né, tem bastante, ó, uma quantidade razoável de pedra, pouco carvão, é um oceano de lava lá, então a gente consegue produzir energia lá, geotérmica, né, é, área de construção 85%, beleza, é, no geral, é sempre assim, o primeiro, o primeiro sistema, no geral, ele é sempre assim, né, um asteroide, ele vai ser rico em, um asteroide, não, um planeta vai ser rico em, em titânio, e o outro vai ser rico em silício, né, que no caso é esse aqui, ó, é, esse aqui tem um pouco mais de silício, mas ele ainda tem mais mais titânio do que o outro, tá, mas no geral, ele vai ter, um deles vai ter uma quantidade razoável de silício mesmo, tá, ganhei mais um drone ali, a pesquisa já tá, continua rolando, então agora a gente pode visualizar todos os recursos que tem disponível em volta do nosso sistema com essas duas pesquisas que a gente já fez agora, logo no início, tá, fora isso, vamos aumentar um pouco a nossa produção energética, né, que ela, que agora eu vou começar a fazer algumas fábricas, algumas coisas, então eu quero dar um boost aí na minha produção energética, né, então vamos, primeiro deixa eu pegar aqui a pesquisa pra liberar a fundação, cadê a fundação? Fundação é aqui, tecnologia, vou liberar aqui a parte da fundação, 400, vai ser a última que vai ser feita dessas daqui, e depois da fundação já pode pesquisar a matriz vermelha, tem aqui antes o processo químico aqui, mas eu não preciso dele pra fazer a matriz vermelha, Ah, tem o proliferador, o proliferador é novo, é verdade, mas pra liberar ele eu preciso liberar aqui, ó, semicondutor, então vamos liberar aqui, e depois a gente já libera o proliferador, tá, enquanto a pesquisa vai rolando, vamos desenrolar aqui, né, então eu preciso produzir aqui manualmente o que, vou produzir mais uns, é, um, cada um vai durar 35 segundos, dois, dois tá bom, eu vou precisar de algumas esteiras, né, auto-sense tem 41 esteiras, vamos fazer 10, eu já tenho 3 de sorter, e aí depois eu mando fazer mais uns, não, mais um, vou fazer 3, vou dobrar aqui minha capacidade de produção, é, o gerador, esse gerador aqui, tá, ele tem uma queima de 80% de eficiência, tá, então o que acontece, o material que entra nele, ele só produz 80% do total energético desse material que entrou, tá, nesse, é, Thermal Power Plant aqui, ó, tá, ele só produz 80% do que o material que entra nele deveria estar produzindo, porém, tá, porém, uma mina de carvão aqui, por exemplo, essa mina de carvão aqui, ela tem 742 mil, tá, de carvão nela aqui, essa mina aqui, era, ela dura no mínimo 10 horas de carvão na capacidade máxima de produção de uma esteira, é, MK1 aí, que eu acho que, se eu não me engano, é que seriam uns 18 desses aqui, ó, tá, então é, é, é umas 10 horas de energia eu tenho aqui, ó, tá, se eu usar 18 desses caras aqui, pelo menos umas 10 horas eu devo ter, tá, eu tô fazendo uma conta meio por cima aqui de cabeça, mas eu acho que é exatamente isso, tá, é, se eu não me engano, 500 mil de carvão para 18, é, usinas dessa aqui, e te garante energia ininterrupta por, é, 8 horas, se eu não me engano, a conta é essa, tá, mas não faz muita diferença agora no momento não, vamos só aumentar a nossa produção energética, dá pra pôr um aqui, pior que dá, mas eu acho que não dá pra encaixar o, dá pra pôr, mas eu acho que não vai dar pra encaixar, quer ver? Não dá, tá muito colado, olha lá, não dá, tira daqui e vamos pôr ele, aqui não dá porque não tem fundação, aqui daria até, ó, só quero aumentar aqui a produção, mas tô num lugar aqui que é bem ruimzinho, é, aqui dá, ó, pôr um aqui e outro aqui, ó, não tá produzindo? Tá produzindo o último já, vamos puxar aqui com uma, um sorterzinho, passa um pra cá, puxar aqui a esteira daqui pra cá, assim, tá, eu só quero aumentar mesmo a minha capacidade energética, tá, não é, não precisa ficar tudo certinho não, só quero mesmo dar um boost aqui na coisa toda, então vamos colocar aqui, mais um pouco desse aqui, aí agora já deu um boost aí na minha produção energética, tá tudo interligado, ok, ó, vai aumentar agora os drones, ó, a velocidade dos drones de construção agora foi aumentada, né, eu por enquanto eu tô usando, queimando o carvão mesmo, mas a minha próxima pesquisa já vai ser a produção do, do, do grafite energético, né, que usa, faz carvão carvão pra produzir ele, tá, não usem esse pra produzir energia, tá, se você converter o carvão, é, energético do carvão, não usa ele pra produzir energia, tá, mas depois a gente entra nisso, por enquanto vamos lá, vamos dar uns upgrade aqui nessas, nesses caras aqui, ó, tá, pra melhorar esse rate aqui de produção de, de matriz, né, azul, tá, aqui já vai dar um gásinho bom, então a gente não precisa se preocupar, o que que eu falei no começo do episódio a respeito de, eu preciso melhorar aqui, as minhas produções, é exatamente isso, tá, eu preciso colocar aqui pra fazer algumas produções básicas pra gente iniciar, é, o processo aí de ficar, de usar cada vez menos o, o replicador, né, então quais são os materiais básicos aí que eu vou começar, eu tô, vou começar do básico, básico mesmo, tá, então vamos produzir aí, é, a placa de ferro, né, o imã e a placa de cobre, pra gente dar um início aí pra gente começar alguma coisa, aqui, deixa eu ver aqui, o que que eu posso fazer aqui, eu posso até puxar uma esteira pra cá direto, só que eu acho que talvez o grid vai me atrapalhar aqui na frente, né, mas eu não preciso de muita coisa também não, vou puxar daqui do canto aqui, ó, mais ou menos até aqui, eu vou precisar de alguns smelters, então vamos fabricar aqui manualmente mesmo, tá, é, um, dois, três, eu vou fazer um de cada, né, e eu tenho poste de iluminação, deixa eu ver aqui como é que tá meus postes, tenho três só, faz dez postes depois que fizer esses três smelters aí, e talvez alguns baús, será que eu tenho pedra? E talvez alguns baús, deixa eu ver aqui, tenho dois, dá pra fazer oito, tá, faz oito baús depois que terminar isso aí, ok, aí terminou a pesquisa do, do grafite, energético, então o que que eu vou fazer? Eu já vou fazer um separadinho aqui, pra começar a produção desse grafite, então eu tô com um smelter aí, então eu já vou fazer mais dois, que eu vou gastar dois agora, né, faltou pedra, não tem problema, só faz um mesmo, então eu vou começar aqui já produzir o meu próprio grafite, ó, então eu vou colocar duas, duas usinas dessa aqui, né, dois smelters, e já vou puxar direto dentro, dentro dele aqui, colocar um baúzinho aqui, pra eu já ter um local armazenado, tá, na hora que eu precisar, eu só vi buscar, então, põe aqui, põe aqui, produção de grafite, copio isso aqui com a vírgula, e colo com o ponto, né, copio a receita direto, ó, já tô produzindo já meu grafite energético, então, só alegria, né, já tá ali, tá, tá, tá reservado, né, como se a gente estivesse cozinhando aqui, tá, tá separadinho ali no, 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 pra depois nos dar, então vamos puxar isso aqui pra cá, e aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou utilizar, é, um smelter primeiro pra começar, né, por enquanto eu não vou pôr receita, porque se eu pôr receita agora, depois ele vai, né, vou pôr receita assim, vou copiar daqui, tá, eu poderia pôr um, um splitter aqui, eu até tenho um splitter aqui pra colocar, eu vou colocar, então, colocar o splitter aqui, tá, você consegue, é, unir esteiras, tá, é, pra trapegar material, mas você não consegue desunir elas, tá, pra você desunir elas, você tem que usar o splitter, tá, pra você dividir, vou colocar aqui o splitterzão, e aqui a gente vai dividir agora essa carga de material, um pouco pra lá, um pouco pra lá, e um pouco pra lá, aí, beleza, balanceei a carga, e esse aqui vai produzir placas, então a gente tem um local agora que tá produzindo placas, perfeito, é, preciso pegar um pouco de pedra, onde é que tá a minha pedra, eu acho que eu não tô produzindo pedra, deixa eu fazer aqui uma mina aqui, pra começar a puxar pedra, acho que eu não coloquei pra puxar pedra mesmo não, deixar uma mina pronta, já faz mais uns sorters depois, terminou a pesquisa ali da recarga do, do mecha, mas a gente não vai usar agora, né, o ícaros, por enquanto a gente não tem essa carga toda, essa necessidade de carga, ah, eu tô produzindo agora os, com a pedra que eu tenho, eu tô produzindo agora, agora que eu percebi que eu tô na, dá falta ali, quase dois minutos pra terminar, enquanto isso vamos voltar lá então, depois eu volto a pegar a pedra, posso pegar a pedra manualmente também, mas deixa rolar por enquanto vamos armazenar aqui, ó, colocar um bãozinho aqui, vamos fazer as produções básicas aí, você vem pra cá então já começa a armazenar a placa de ferro, aí, já me livra uma cara já ter as placas de ferro já armazenadas daqui, né, que que eu preciso fazer aqui, reparem nessa produção aqui, como é que tá, nessa esteira aqui, como é que ela já tá, já tá abrindo o bico, mas não é por causa da esteira, tá, não se enganem, é por causa do sorter, tá, então o que eu vou fazer, eu vou dar uma, né, vou dar um boost aqui nessa, nessa produção aqui, ó, vamos fazer assim, ele junta ali, e aí eu coloco esse cara aqui e dou upgrade nesse, ó, agora, ó, a diferença, agora eu consigo ocupar a esteira inteira com o material, tá, e eu posso fazer isso também aqui na entrada, né, na verdade, eu tenho que fazer, que senão vai dar ruim depois, né, então já puxa aqui pro lado, ó, e põe a entrada igual, tá, eu posso colocar até mais um na entrada, porque aí eu tiraria tudo que eu tô produzindo aqui, porque eu tô produzindo 300 por minuto, é que eu tô produzindo, então só dois sorter aqui não dá conta não, mas aqui pra entrada fica igual, fica balanceado, dois entra, dois sai, pegar aqui a pedra, 228, acho que aqui eu consigo pegar uma quantidade razoável, hein, aqui ó, 284, tem os postes aqui, já põe esse poste aqui, já deixa separadinha essa pedra, deixa reservada, puxar a esteirinha aqui, é assim, quanto mais você focar nisso, no início, de ir separando pequenas produções pra já ir agilizando pra você, menos você vai sofrer lá na frente, tá, porque lá na frente você vai começar a usar muito replicador, e aí você vai perceber que, putz, não tá valendo muito a pena esse negócio aqui, não, tem alguma coisa errada aqui, tá, então já fica a dica aí, não, é, faltou pedra lá, que eu fui lá pra pegar pedra e não peguei, né, ó, terminou a pesquisa, agora eu tenho o, a extração de óleo e o refino, né, do, do petróleo, tá, deixa eu pegar a pedra aqui, pra gente dar continuidade aqui na coisa toda, né, fazer mais uma, duas, três, acho que três tá bom, três smelter, então o próximo smelter aqui, né, eu posso, é, copiar só, né, ele, né, então eu posso simplesmente fazer isso aqui, ó, eu copio ele segurando o shift e cola aqui, mas o ideal seria já tá o barril aqui também, né, o barril não, o baú, eu coloco o baú aqui do lado, ó, eu posso simplesmente fazer, só que eu copio junto com a receita, né, então eu tenho que trocar aqui pra receita aqui, que é a do imã, aí, beleza, eu tô produzindo o imã, pega essa placa aqui pra mim, e aqui, agora eu tô produzindo o meu próprio imã, e a próxima que a gente vai começar a produção aqui automática, é, ele já copiou automática aqui, mas não era esse aqui, tá, e a gente troca aqui pra, é, cobre, e aí, agora sim, eu copio esse baú direto com sorte, aí não tem problema, né, mas eu tenho que colocar o meu sorte de lá pra cá, falando isso, acabou aqui meus sortas, dois, três, quatro, cinco, vai ser dez, beleza, rapidinho ele produz, e aqui é cobre, né, aí que beleza, já tenho minhas três produções básicas aqui, né, isso aqui já livra muito a cara, tá, mas livra demais a cara, deixa eu até colocar esse, começar a pôr esse cobre aqui pra dentro da, desse cara aqui, porque aí eu já vou evitando, tá vendo, tá vendo, agora eu já tenho o tanto de placa de ferro que eu já tenho aqui, então quando eu for fazer algum produto, eu já não vou precisar derreter no replicador mais o metal, ó, agora eu tenho o meu ferro, tá, o aço, quer dizer, desculpa, tem o aço, então já vamos direto pra lá, por quê? Porque eu preciso dessas fundações logo mais, tá, então quanto antes eu for atrás dessas fundações, que inclusive é a próxima pesquisa, melhor, tá, então aqui eu já tenho uma quantidade razoável já, deixa eu botar aqui pra dentro aqui, então aqui eu já tenho uma quantidade já razoável de minério de ferro já, e a produção tá boa, tá, só que tem um detalhe aqui nas produções, que quem começa a jogar o jogo agora, deixa passar, tá, então por exemplo, eu quero fabricar agora, no próprio replicador aqui eu posso ver, ó, eu quero fabricar agora, é, aço, ué, cadê meu, aqui, eu quero fabricar aço, só que o aço, reparem que ele não pode ser feito no replicador, então aí já começam os problemas de algumas receitas, né, o aço ele não pode ser fabricado manualmente, então você é obrigado, né, a fazer já o aço ali já no, no, na, no esmelter, né, ele é feito no esmelter, tá escrito ali, esmelting facility, tá, ele gasta três placas pra produzir um, Marcelo, então isso quer dizer que eu tenho que colocar três esmelter pra produzir o que ele vai usar, não, porque ele demora três segundos, tá, então isso quer dizer que a produção dele é vinte por minuto, tá, porque se fosse um segundo, ele produziria sessenta, né, e aí ele gastaria, né, é, isso vezes três placas, mas como ele gasta três placas em três segundos, significa que ele consome sessenta placas, né, porque é, 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 é sempre por segundo, tá, você sempre faz a conta por segundo, então se ele fosse um pra um, ele fabricaria sessenta por minuto, entendeu, mas como ele é dividido por três, então é sessenta dividido por três segundos, tá, tá, então isso quer dizer que ele vai fabricar o que? Vinte aços por minuto, tá, então pra gente ter vinte aços por minuto, a gente precisa de três esmelter, não, a gente precisa de um só, porque pra produzir a placa, a placa sim é um pra um, olha lá, a placa é um segundo, então isso quer dizer que em sessenta segundos, a gente vai produzir sessenta placas, que é o suficiente pra um esmelter produzir o aço, é bem simples, depois que você pega o esquema, não tem muito segredo, tá, então vou colocar aqui, aqui dá pra, é, vou colocar aqui, né, então desse vai produzir a placa e desse pra esse aqui, na verdade, eu queria colocar ele um pouco mais pra cá, ah não, tá certo, eu posso até pôr ele aqui, assim, ó, porque aqui eu vou colocar um aqui, ó, deixa eu fazer mais um, até vai ficar legal aqui, não esperava por isso, mas já vai ficar no esquema aqui, é, faltou as placas, né, vou pegar aqui na mão mesmo, então, depois eu pego lá as placas, vamos fabricar aqui mais um, dois esmelters, vocês vão entender o que que eu tô fazendo aqui, então, desse cara aqui, eu vou colar aqui, tá, esse aqui, deixa eu até pôr o cabo já aqui, assim, aí, então, desse cara aqui, eu vou produzir placas, né, ele consegue produzir sessenta, né, tá dando um errinho ali por causa da energia, né, tá faltando, como é que tá, ah, eu tenho que melhorar o meu rate de saída lá da produção energética, senão não vai dar certo mesmo, acho que os meus, minha saída lá tá muito lenta, porque eu tô usando sorter, né, tá dando pra vida aqui o carvão, ó, vamos aumentar essa produção, aqui, nossa, eu pensei que eu tinha feito mais um, é rapidinho, rapidinho ele faz esse cara aqui, eu tô puxando pra cá e aqui eu já comecei a armazenar carvão, né, o carro, tá, não usem esse aqui, tá, pra fabricar energia, tá, depois, mais pra frente você pode até usar, mas não agora nessa, nessa situação, deixa eu colocar manualmente aqui o carvão, tá na minha mão aqui, por que que eu tô fazendo isso? Porque agora eu vou usar o grafite energético ali como combustível pro, pro meca, então eu vou pegar aqui um, dois, três, quatro e vamos jogar pra cá, ó, agora eu tenho uma queima muito melhor aí, né, de energia no meu, no meu meca, né, tá tranquilão agora, vamos melhorar agora essa saída aqui, vamos lá, faltou carvão ali pra abastecer lá no final, faltou carvão, ó, então vamos pegar aqui mesmo, ó, não tem problema, aqui eu vou ganhar mais 264, né, e aqui eu posso fazer o seguinte, lembra que eu falei que eu posso sempre unir esteiras, mas eu não posso, é, desunir ela sem um splitter? É exatamente isso, acho que aqui dá, ó, vamos ver se ele vai aceitar assim, aceitou, tá lá, tá vendo? Não tem problema, unir esteiras na mesma direção, você não precisa do splitter, tá, você precisa do splitter pra, é, separar, tá, aqui ele vai entrar, assim que ele tiver oportunidade ele entra, tá, porque a prioridade é da, é da esteira que passa, quando ele tiver a oportunidade ali ele entra, aí vamos voltar lá agora no aço, que eu tive que me, me ausentar ali, ah, vamos pegar as placas aqui antes que eu esqueça, né, tá vendo? Agora esse material aqui, esse material aqui já é pra eu começar a pegar ele na mão já, então vamos pegar aqui umas duas dessa, pegar aqui uma dessa que é 200, já vou pegar aqui também umas 200 dessa, e esse material que fica aqui na minha mão aqui, aí eu já não uso mais ele pra fazer os materiais básicos, isso já vai me dar um ganho enorme já de produção, de produtividade, né, produção não, de produtividade, tá lá, vamos lá, então aqui agora eu vou conseguir produzir 60, então eu vou encaixar esse cara aqui, eita, muito perto, vou me encaixar esse cara aqui, será que vai dar essa distância? Nossa, é porque o outro smelter vai, nossa, ficou meio ruim aqui, porque eu queria que esse smelter puxasse direto pra cá, pra entregar pra esse, acho que aqui talvez dá, é, aqui dá, aqui dá, vocês vão entender porquê, ó, então agora eu vou ter uma produção aqui de 60, ó, vou coletar esse cara aqui, tá, eu vou ter uma produção aqui de 60, então vou colocar aqui pra fabricar, é, o meu aço, ah não, não é esse aqui não, disfarça, não tem nada a ver isso aqui, aqui nós vamos separar primeiro, né, a produção do aço, tô viajando, beleza, ó, tô produzindo o aço aqui, então lembra o que eu disse? Eu tenho uma produção de 60 por minuto, tá, que já cai direto nesse outro cara aqui, tá, e esse cara aqui, ele tem um consumo de 60 por minuto, mas ele tem uma produção de 20, tá, então isso significa que entra, dá tempo desse aqui produzir 3 pra alimentar esse aqui, dá certinho inclusive, né, dá certinho inclusive, e aí o que eu tava falando é que eu quero começar a produzir o meu, a minha fundação automática, deixa eu fazer uma fábrica aqui de maneira manual, ó como produziu bem mais rápido a fábrica, ó, foi 12 segundos já produziu ela, porque eu já tenho os materiais básicos já aqui na mão, a maior parte deles, né, no caso, então a minha fábrica, ela vai ficar, eu vou colocar ela aqui, é, acho que dá pra pôr ela aqui, ó, acho que dá pra pôr ela aqui, por quê? Porque pra produzir a fundação tá receita aqui, ó, ainda não terminou a pesquisa, seu burro, tá terminando a pesquisa, já, já termina, então já vamos adiantar aqui, ó, esse cara vai ficar aqui, ele vai pegar direto pra ele essa pedra pra cá, tá? Ele vai produzir já a pedra aqui, ó, o tijolo, né, vai produzir o tijolo, e o tijolo vai entrar direto nesse cara aqui, e aí dele depois a gente já coloca pra começar a armazenar a nossa própria fundação, né, de maneira automática, aí acabei de automatizar o processo produtivo da fundação, perfeito, a gente vai usar bastante isso aí, aí vem pra cá o processo disso aqui, já, já termina a pesquisa, pesquisa, tá? Enquanto ele vai já agilizando ali, vamos ver o que falta de pesquisa pra gente fazer na parte agora dos upgrades, né, que são o que eu vou usar, material que tem que tá na minha mão pra eu fazer pesquisa. O MechaCore não dá ainda pra fazer a pesquisa, né, eu posso já fazer o dos motores, 60 motores eu tenho um ganho de velocidade do Mecha, né, esse aqui eu libero mais uma linha no meu inventário, esse aqui libera os blueprints, esse aqui eu libero o... o MechaFuel Power, né, então esse aqui eu já posso também, já posso colocar pra fazer, porque eu tenho agora o carvão, né, vamos liberar também o voo, tá, tudo isso aqui eu já posso fazer já tranquilo, tá, então eu tô pegando aqui na sequência mais... que seja mais útil, então o próximo vai ser o... a velocidade do Mecha, a velocidade de motores, né, vamos ver se até o final do episódio a gente automatiza motores, acho que talvez não vai dar tempo, mas eu queria pelo menos resbalar no petróleo, vamos ver se vai dar. Tá, então as pesquisas manuais estão tudo ali, tá, então até chegar lá eu já vou adiantando aqui algumas coisas. Ó, terminou uma pesquisa agora da... da fundação e vamos automatizar essa fundação aí que a gente vai usar muito, eu espero, né. Vamos lá, aqui ó, tá, olha lá, fundaçãozinha, tá, não importa o range de produção aqui, o importante é manter fabricando, fala nisso, faltou eu puxar pra cá, ó, faltou a puxada aqui, ó, desse cara aqui produzir o aço e vem pra cá e aí inicia-se a produção da fundação, tá, aí você me pergunta, ué, Marcelo, por que que tá produzindo 45 por minuto e não 60? Não entendi o que tá acontecendo, por causa disso aqui, ó, a... a fábrica de montagem, a MK1, ela só tem um range de produção de 0,75, tá, então ela tem 25% aí de... de... ela perde 25% de produção, tá, a MK1, e aí você consegue melhorar essa produção depois com a MK2, MK3, são fábricas que consomem muita energia, tá, no geral você acaba usando a MK1 mesmo, mas lá no late game lá, né, se você quiser dar uma floreada aí, né, você mete MK3 tudo e vai que vai, ó, já tenho aqui já minhas... minhas fundações, ó, já tá na mão, tá. Então o que que eu posso fazer com essas fundações agora? Agora eu posso começar a movimentar terreno pra, né, pra eu construir aonde eu quiser, entre aspas, né, é, onde tem postos de petróleo, essas coisas eu não consigo construir. Ó, lembra que aqui eu não tava conseguindo construir, ó, agora eu venho aqui na parte aqui de modificação de terreno, ó, eu vou colocar o mínimo possível aqui, com a tecla 1 menos aqui eu vou diminuir a área, né, e aí eu ponho aqui, ó, tá vendo, ó, conforme eu vou colocando eu vou aumentando o terreno, ó, e aqui eu já posso construir já nessa área aqui, ó, tá vendo, essa área já tá disponível pra construir. Por que que eu tô fazendo separado assim? Porque senão gasta muito, tá, gasta muito. Depois, mais pra frente, a gente vai ter o suficiente pra aumentar isso aqui, ó, deixar desse tamanho aqui e sair colando em tudo, tá, mas por enquanto não, por enquanto a gente tem que se limitar aí essa, a esses pequenos detalhes aí, né, vamos dar um upgrade nessa aqui, nessa saída aqui, ó, que já tá começando a ficar lento já, e vamos dar um upgrade nessa entrada também, né, e vamos continuar as produções manuais desse cara aqui. Vamos lá, vamos terminar essas pesquisas aí então. É, faltou uma pesquisa pra eu selecionar aqui que é exatamente o proliferador, né, mas deixa pra eu falar dele no próximo episódio, né, deixa pra eu falar dele no próximo episódio. Nesse episódio aqui, vamos comentar a respeito desse cara aqui que ele tá no meu inventário, e vocês devem estar se perguntando o que que é isso aqui, né, vamos lá, vocês devem estar se perguntando o que que é esse cara aqui, ó, esse cara que tá escrito em chinês, né, é o monitor de tráfego, né, no early game, você coloca ele direto na esteira, tá, no early game ele não tem nenhuma, deixa eu tirar ele daqui que aqui ele ficou sem energia, eu quero ele aqui, aqui ficou sem energia também, sacanagem, pronto, aí, no early game ele não tem muita aplicação prática no early game, tá, ele tem o monitor de um lado e do outro lado ele mostra essa tela aqui, tá, mas no geral é usado esse lado aqui, pra que que ele serve? Ele é exatamente isso, ele é o monitor de tráfego, então você monitora aqui da maneira que você quer, então, por exemplo, você quer monitorar quanto tempo? De 1 a 60 segundos, tá, você quer monitorar o quê? Você quer, quanto, quanto de carga você quer que passe aqui em 60 segundos? Ah, tem que passar, sei lá, tem que passar 7200 cargas aqui em 60 segundos, aí você seta aqui, tá, depois de 60 segundos, se não passou 7200 cargas aqui dentro aqui, tá, ele vai emitir um alarme pra você, e aí a condição vai ser verde se caso atingir e vermelho se caso não atingir, só que eu tenho que colocar aqui que a condição tem que ser maior, menor, menor ou igual, né, tem todos aqui, ó, mas eu vou colocar aqui que seja maior, tá, tem que ser maior, depois de 60 segundos tem que ser maior do que 7200 cargas, tá, foi isso que eu mandei ele fazer aqui agora, se passar é verde, se não passar é vermelho, você pode trocar a cor, olha lá, você pode trocar a cor, escolher a cor que você quiser, você pode escolher o item, tá, que você quer que filtre pra fazer essa verificação, no caso aqui tá passando minério de cobre, tá passando já ali, ó, tá, é, aqui embaixo você pode setar alguns alarmes pra te avisar, então, por exemplo, você pode setar aqui o fail aqui, ó, e o speaker alert, tá aqui, ó, tá vendo, ele dá um aviso pra você, ele já tá avisando, ó, ele já avisou, tá, que tá passando 100 cargas por minuto aqui, então tá abaixo de 7200, e aí como é que eu faço pra ele ficar verde? Eu volto aqui, e aí coloco ali que ele tem que passar, sei lá, 90 cargas aqui, ó, 90k, então quando tiver abaixo de 90, eu acho que isso aqui é uma preparação dos desenvolvedores pra automações no jogo, tá, eu acho que é uma, é pra, é, materiais de automação, né, eu acredito que seja pra isso, pelo menos por enquanto, quanto, é, ele tem essa aplicação de avisar você, tem aqui o range aqui que é a distância, eu, eu não sei se 400 metros é o suficiente, tá, mas não se enganem, tá, 400 metros é bastante coisa no jogo, porque o meca, ele tem 3 metros de altura, tá, o meca tem 3 metros de altura, é, a distância entre os planetas, que é medido em, a distância interplanetária, né, que é medida em UA, tá, cada UA do jogo é o equivalente a, a, é, 40 quilômetros, cada UA, 40 mil metros é equivalente a 40 quilômetros, no jogo, tá, no jogo, esquece a vida real, tá, então cada UA é equivalente a, a 40 quilômetros, e cada ano luz é equivalente a 60 UA, tá, então esse, essa é a proporção de distância do jogo, tá, então não leve em consideração UA, não, como se fosse alguma coisa da vida real, porque não é, beleza, então esse aqui é o primeiro que eu tinha para mostrar, o proliferador, provavelmente eu vou conseguir mostrar só no próximo episódio, então vamos fazer algumas pesquisas aqui, eu preciso de 60 madeira, carvão eu tenho, o, o grafite energizado ali eu também tenho, deixa eu ver quanto eu tenho de madeira já aqui na mão, cadê, aí tô pegando madeira já, tá, 41, 52, 63, pronto, 63 madeiras, ah não, na verdade já tava contando já, né, porque quando vai direto, vai do inventário direto pra lá, se eu pegar 60 carvões aqui, ó, se eu pegar 60 grafite aqui, ele já conta já os 60, tá, e aí eu pego aqui mais 60 carvão também, ó, ó lá, aí já começou a fazer a pesquisa, a próxima vai carvão e vai o estator, né, então já vou fabricar aqui uns, alguns estatores, hum, acho que são 60, né, 1, 2, 3, acho que é 60, não dá pra ver aqui, dá aqui, ó, 60, é isso mesmo, 150 carvão e 60 estatores, deixa eu pegar mais um pouco de carvão, aí, carvão tem o suficiente, não consigo jogar esse material pra lá, não, você pode descartar, tá, que nem por exemplo, ó, eu tô aqui com 400 cobre que eu não queria, tá, então eu vou segurar o control aqui, né, apertar o botão, eita, mandei pra dentro do baú, fechar o baú aqui, segura o control pra puxar todos pra sua mão, tá, e aí você aperta o delete, ele cai no chão, e aí se você quiser realmente fazer com que eles sumam, é só você ir aqui e apertar aqui, ó, litese, tá, se caso você estiver fazendo alguma coisa aqui, se você quiser pegar alguns itens específicos, você aperta o Z, tá, que é a mesma coisa que clicar aqui em cima desse cara aqui, ó, e aí você puxa só o que você quer, tá vendo, você puxa exatamente os itens que você quer, tá, você não consegue puxar item da esteira, tá, não dá, tá, o item tem que tá no chão, então aqui eu só deleto o que tá no chão, ó, pimba, e esses daqui também, ó, pimba, pronto, parou de me encher o saco, e aí depois da próxima pesquisa são 60 motores, né, dá pra fazer também na mão aqui, sem problema, cada motor é um pra um, então vamos fazer 60 aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 motores, e depois disso eu preciso de 120 aço e 120 placas de circuito, tá, eu não consigo fazer o aço na mão, né, o aço é uma receita específica aí que não é possível fazer na mão, vamos lá em cima lá, achei que eu tinha mandado fazer o estator e fiz os motores antes, vou cancelar aqui, vou fazer os estatores, que senão vai zoar meu esquema, é, na verdade ele tá usando ali, mas tá faltando, né, o que pode ser eu tenho na mão, acho que ele usou pra fazer o motor, né, vou fazer mais 10, pimba, deixa eu ver se vai dar certo agora, 10 e faz 20, né, aí, agora sim, agora ficou certinho ali, ó, e aí os motores eu faço agora, então eu já fiz 10 motores, aí 20, 30, 40, 50, 60, agora sim, eu não vou conseguir puxar aqui a barra de aço, ó, tem 44, eu preciso de 120, né, porque eu consumo menos do que eu uso na produção, tá, por isso que vai sobrando ali aos poucos, vou puxar mais esses 215 que tem aqui de fundação, perfeito, ó, eu inverti aqui a produção aqui do aço, ó, pra mandar o aço pra cá, pra dentro do baú, só pra eu finalizar a pesquisa, né, porque o aço eu não consigo fazer no replicador de maneira nenhuma, e eu só preciso dele pra fazer essa pesquisa, depois o resto é placa de circuito, é, inclusive deixa eu já começar a fabricar as placas de circuito, acho que eu preciso de 100 e cacetada, vou fazer aqui, ó, aqui eu fiz 40, né, o que faltou aqui pra produzir mais, faltou as chapas de ferro, ó, ok, agora eu posso voar, né, o meu meca agora ele tem a habilidade de voar, né, e como eu já tô com o carvão, com o grafite aqui energizado, tá, então eu já consigo controlar melhor essa energia, porque voar, tá, gasta uma energia considerável, aí ó, como é que gastou ali o meu, minha energia ali embaixo, ali ó, tá vendo, conforme eu vou segurando a barra de espaço aqui, ó, eu tenho, eu vou gastando mais energia, tá, voando você tem um, um aumento de velocidade aí de 50%, tá, então você se move 50% mais rápido, mas consome uma quantidade considerável de energia aí do seu, do core e do seu meca, né, deixa eu descer aqui de novo, que aí o grafite repõe rapidinho, ganha mais uma conquista, primeiro voo, e assim a gente vai, né, conquistando as conquistas, eu vim pegar aqui placas de ferro pra gente finalizar, um, dois, três, aí, acho que é o suficiente, então pro próximo episódio, o que a gente vai fazer? A gente vai entrar no proliferador, provavelmente, porque usa carvão pra fazer, tá, que é uma estrutura já das novas, é, a gente vai entrar no petróleo, tá, entrar no petróleo, e a gente continua as produções, fazer nossas produções, né, quanto mais a gente tiver dessas coisas aqui assim, é o melhor, tá, é claro que fazer a sua própria produção de placa de circuito, sua própria produção de estator, é a melhor opção sempre, mas no começo aqui, vocês veem que é meio complicado, né, você tem que fazer um jogo de cintura aí, produzir algumas coisas na mão, não tem o que fazer, mas no geral, o ideal mesmo é que você tenha produção de tudo, beleza? Finalizar esse jogo por aqui, é, eu tô fabricando ali as coisas pra terminar as pesquisas, deixa eu só colocar na sequência aqui que pesquisa, é, essa aqui já tá, essa aqui não dá pra fazer, eu preciso só colocar lá, é, o proliferador já tá, tá, ele é o último aqui que vai pra, pra pesquisa, e aí, tem mais uma, ah, tá, faltou aqui energia solar, ó, é isso, faltou os painéis solares, e, nossa, o processador é 800, mas deixa ele por último, porque eu quero liberar aqui a parte onde eu começo a fabricar, é, libero a receita da matriz vermelha, só que ela é praticamente, né, junto com o petróleo, né, a partir do momento que você tem uma produção de petróleo, você já pode começar a fazer aí suas, suas matrizes vermelhas, vamos liberar aqui antes, é, a, engenharia química, né, básica, engenharia química básica, depois já libera a parte da produção das matrizes, e aí já põe o processador já como o último aqui da fila aqui, nas pesquisas, tá? Faltou ali placas de circuito, vamos pôr pra produzir, um, dois, faltou sessenta, né, três, e faltou ácido, indo lá buscar pra finalizar. Então a gente finaliza por aqui, o próximo episódio tem petróleo proliferador, que é uma mecânica nova, e muito mais. A gente se vê lá, valeu! Falou! Legendas por TIAGO ANDERSON